Reger é uma coisa, sofrejar é outra. O que a gente aprendeu no Bona, o gesto que a gente aprendeu no Bona, leva a gente a reger quadrado, leva a gente a ficar batendo as notas. É totalmente errado, a gente fica lá, todo mundo, então aprende a bater as notas. E o ideal, é algo que não tem nada a ver com aquilo, tem a ver com a regência. Agora, quando a gente não tem precisão nos gestos, é o quarto maior erro. O que eu quero dizer com isso? Cada gesto de um tamanho. Ah, o três grande, ah, o quatro pequeno, imprecisão nos gestos. Para você ter precisão nos gestos, você precisa estudar. Oi, O quatro pequeno,